Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó... BARA BARA BARÁ BERÊ VERÊ VERÊ Assim, ó... Para-para-para, pere-pere-pere Para-para-para, pere-pere-pere Para-para-para, pere-pere-pere Pela lei de ferrar e fazendo para pere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer